Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na C&A. Eu espero que vocês gostem, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo e bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. 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 Então é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva pra não perder nenhuma novidade. Deixe o like. Muito obrigada. Um beijo e fiquem com Deus.